Oi meus nenéns como é que vocês estão bom gente estou aqui para mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo direcionado à minha gravidez para quem não sabe para que tá me conhecendo através desse vídeo muito prazer eu estou gravidinha a gente tem 17 anos descobri minha gravidez recentemente eu tô mostrando toda essa turma vocês aqui no meu canal hoje eu vim basicamente fazer para vocês gente o meu relato de gravidez o meu diário de gravidez dos três primeiros meses gente já passei pelo primeiro trimestre eu estou atualmente com 15 semanas ou seja acabei de sair então deixa eu trazer esse vídeo para vocês falar sintomas sobre a minha alimentação sobre o que eu percebi que mudou no meu corpo e algumas coisinhas a mais nesse vídeo aqui então se você é mamãe tá esperando um bebezinho também assim como eu ou se você só gosta de me acompanhar e quer ver se minha jornada por aqui vou falar para você esse relato eu sei que vocês ficam muito curiosa então você quer saber como foram os meus três primeiros meses continua assistindo o vídeo que eu vou falar para vocês mas antes me siga lá no meu Instagram que é o arroba mamachins eu sempre deixo aqui em cima mas eu vou deixar aparecer ali na tela deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e assista os outros vídeos da gravidez são super legais também tá bom e é isso bora lá acompanhar o meu relato de gravidez durante os três primeiros meses vamos começar gente primeiramente eu estou de 15 semanas para quem não sabe 15 semanas é em torno aí do quarto mês então basicamente eu já saí desse meu trimestre estou de 15 semanas e eu completo gente semana todo finalzinho de mês de acordo com a médica que me atendeu no meu pré-natal ela fala você completa semana todo finalzinho de mês então todo finalzinho de mês eu tô com uma semana nova vou falar para vocês gente os sintomas que eu senti nesses três primeiros meses que são assim os três piores primeiros meses para uma mulher que está grávida né porque é onde você começa a sentir muito enjoo onde você começa a sentir as reações assim gente muito forte mesmo então essa fase ela realmente é o mais delicada então graças a gente é tipo assim e você dá uma respirada agora entendeu mas claro que depois ainda vem mais sofrimento o que que eu senti nesses três primeiros meses gente eu senti eu não vou dizer que eu senti muito enjoo porque enjoo eu vejo assim enjoo como se fosse o arco de você enjoar ficar com vontade de vomitar e lá e vomitar eu cheguei a gente já vomitar só três vezes nesses três primeiros meses a primeira vez que eu vomitei gente foi quando eu comi pão de alho na parte da manhã e eu amo pão de alho não tenho nada contra pão de alho gosto muito do cheiro do gosto enfim eu comi pela manhã e quando foi a tardezinha abre a geladeira gente tinha tipo um monte de saquinha assim cheio de pão de alho na hora que eu vi eu lembrei do gosto lembrei do cheiro por mais que eu goste aquilo ali me enjoou na mesma hora eu fui ali na área a gente vomitei tudo tudo que eu tinha comido mais cedo do pão de alho então essa foi a primeira vez que eu vomitei a segunda vez que eu vomitei gente eu acordei com muita vontade de comer manga com morango então fui na geladeira tem manga em cubinhos e cortei o morango e coloquei na vasilha e fui comer só que a gente eu comi com tanta vontade mas tanta vontade que assim que eu terminei de comer eu fui vomitar pois é foi essa parte não foi muito legal porque realmente eu amo manga ou morango e vomitar eles não foi legal gente e a terceira vez foi por agora a gente no finalzinho do terceiro mês eu tinha saído de carro minha mãe mais cedo eu tinha comido muito bem eu tinha comido arroz feijão bife de carne eu amo e uma saladinha então eu comi com muita vontade repetir até duas vezes e aí quando eu saí a noite de carro e eu cheguei em casa gente não sei se foi o carro que fez mais mal ainda eu cheguei em casa gente passando mal já e fui para o banheiro e vomitei tudo tipo tudo que eu tinha comido mais cedo com uma pipoca vomitei gente tudo isso vocês não tem noção foi horrível mas foi graças a deus até agora a última vez que eu vomitei né então eu vou dizer que nesses três primeiros meses eu senti bastante náusea que é basicamente gente tipo um enjoo só que eu não cheguei a vomitar eu só senti a náusea mesmo que eu senti bastante afinal contar meu relato para você gente sobre remédios na gravidez sabe remédios na gravidez quem é quem tá grávida ou quem tem alguma pessoa grávida que ela começa a passar mal sentir algum sintoma sabe gente que remédio para grávida tomar tipo assim quase nenhum entre milhões que existem de remédios mais grávida não pode tomar quase nenhum remédio por conta né da substância a gente pode fazer mal para o feto e tudo mais então gente é muito ruim porque às vezes a gente tá com muita dor de cabeça a gente tá com dor de garganta às vezes a gente tá com qualquer sintoma assim de tá doente mesmo e não pode tomar esse remédio então único remédio que eu tô tomando durante a gravidez que é quando minha cabeça a gente dói muito para acetamol aquele de 500 sabe meu sono cara eu senti muito sono nesse início de gravidez mas muito gente o sono triplicado que eu já senti que eu já senti muito sono depois da gravidez sabe que a gente você tipo e dormir sete horas da noite acordar no outro dia onze horas da manhã era eu gente meu sono chegou a esse nível vocês estão entendendo esses três primeiros meses do sono veio com tudo a gente quando tá grávida a gente a gente tem mais como que fala acho que é pro progesterona alguma coisa assim gente que dá mais vontade de dormir então a gente sente muito vou falar para vocês sobre a urina gente sabe o que que é urinar tipo você tá aqui deitada gente você vai urinar deu dois minutos aqui a urinar de novo é basicamente assim isso aí gente eu já me acostumei porque tipo assim eu tô dormindo às vezes gente de madrugada às vezes a gente dá umas leves acordadas assim dá vontade do banheiro gente do céu a gente vai no banheiro como sonâmbula essa parte da urina assim é complicada mas eu tô aprendendo a lidar já vou contar para vocês um relato meu quando eu eu fui na minha consulta pré-natal a primeira vez que eu fui gente me pesei eu tava com 47 kg e isso gente bem na minha primeira consulta mesmo tava com 47 kg eu sempre fui magrinha desse jeito meu corpinho sempre foi magro eu fui na minha segunda consulta que demorou tipo foi um tempo assim demorado eu acho que acredito para consulta foi demorado é quando eu fui na minha segunda consulta eu tava 48 kg então eu engordei um quilo acordo não é para mim ter engordado mais eu tô com gravidez de baixo peso que aí lá nunca no cartão indigestante tem né gente o baixo peso peso normal peso elevado e tudo mais e eu tô de baixo peso então eu tô me alimentando melhor agora para poder né sair desse baixo peso pelo menos chegar no normal acho que assim sintoma gente o último que eu senti nessa gravidez é uma coisa que me assustou muito que foram as pontadas dois abdominais mesmo na minha barriga muito forte eu não sabia o que era e não ser até hoje o que pode ser então se você sabe me ajuda aqui nos comentários gente eu tava deitada um dia e comecei a sentir umas pontadas muito forte e aí me deu vontade de ir no banheiro e quando eu fui para levantar não consegui levantar inteiro e esticar as minhas costas tipo assim corcunda mesmo para o banheiro por conta das dores gente eram umas pontadas muito estranhas e aí eu deitei minha mãe chegou em casa eu falei para ela e tudo mais ela falou mãe não tem como te levar ao hospital porque no hospital a gente é só caso de emergência mesmo que é quando sai líquido quando você sangra e tudo mais então não aconteceu isso então tipo por não ter acontecido isso não me preocupei tanto mas eu fiquei gente que que é isso porque tipo não sei o que que era para as minhas consultas que eu tive no postinho para quem não sabe eu tô fazendo pré-natal no postinho mesmo que é o posto de saúde fiz alguns exames fiz aquele exame que você corta o dedinho faz aqueles testes rápidos para saber se você tem alguma doença de pagar e ver essas coisas hepatite B e tudo mais tudo deu negativo graças a Deus quando eu vi lá gente só um tracinho tá tudo bem quando tem dois tracinhos é que é positivo então gente não constou nada exame de sangue normal aqui tirou sangue também não deu nada graças a Deus não deu anemia não deu nada minha preocupação era da anemia gente mas graças a Deus não deu fiz um exame de urina aquele de você urinar né fazer a coleta da urina na parte da manhã levar e tudo também não deu nada eu tô tomando uma vitamina materna gente que é muito boa que eu não preciso nem tomar o ácido fólico né que toda gestante normalmente toma no caso eu não tô tomando por conta dessa vitamina a gente porque ela realmente é muito boa não sei se eu posso mostrar mas eu vou mostrar acho que não tem problema né já vitamina materna que eu tô tomando é essa aqui basicamente não dela materna ingeste muito boa a gente ela é a genérica porque aqui ela é mais cara bem cara se eu não me engano eu peguei 30 e pouco nessa aqui a outra ela é 50 e pouco então é isso e é um suplemento rosinha tá vendo e eu sempre tomo depois do café da manhã eu tô no café da manhã aí depois de tomar café da manhã eu bebo uma dessa aqui e é o que tá me ajudando gente em tudo tipo não dei anemia não dei nada de problema sobre a minha alimentação nesses três primeiros meses eu tive mais problema com a minha alimentação nesse finalzinho de mês mesmo gente porque eu tava enjoando muito então tipo assim a gente começa a comer uma coisa com muita vontade da vontade de vomitar tudo aquilo e não dá para comer gente de verdade a gente tenta mas não dá então minha alimentação assim nesse três primeiros meses foi razoável acho que ela tá melhorando agora de verdade agora tô comendo muito bastante mesmo e por último sobre as mudanças do meu corpo que eu tô no perceber né gente de acordo com esses três primeiros meses que eu percebi que mudou bom eu percebi muito que meu quadril já largou bastante eu vou mostrar para vocês para vocês terem uma base que ele deu uma largada vocês indicam bastante usar creme né para poder não dar estrito do mais como estica a pele acaba que pode dessas estrias então eu tô aplicando gente e também tá aplicando óleo de amêndoas na barriga porque a barriga também já tá crescendo é uma mudança que eu tô percebendo no meu corpo os meus seios eu sinto que eles estão maiores então gente mais durinho porque começa né gente na produção do leite e tudo mais e eles ficam muito bem mais sensíveis que tipo assim é quase não triscar entendeu mas vai de dias e dias os meus seios é assim o meu rosto eu já percebo que ele tá mais redondinho porque meu rosto ele sempre foi bem fininho bem chupado então eu percebo a ser diferente por último eu vou mostrar para vocês como que tá meu barriguinho de 15 semanas e também como que tá o meu quadril e basicamente esse vídeo então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a gente o meu quadro de uma largada mais vocês dá para vocês verem minha cintura vou deixar a foto ela era bem fininha a gente aí quase não tem mais cintura a barriguinha a gente tá assim de 15 semaninhas ó tá bem grandinha até né vocês podem perceber então dá para ver essa mudança aí ó com 15 semanas como que tá linda barriguinha de mamãe nenenzinho crescendo aqui dentro gente crescendo então gente o vídeo é basicamente esse opa opa eu espero muito que vocês tenham gostado gostou deixe o like se inscreva no canal me sigam no meu instagram e esse é o meu diário de gabriel desde os três primeiros meses se vocês querem ver os próximos meses comentem aqui embaixo que eu posso trazer mais para vocês é isso aguardem o próximo vídeo mega beijo para todos vocês tchau tchau